Esta noite no Jornal Nacional, assinado o novo Código Penal, vigora a partir de janeiro. Saiu o aumento do trigo. O governo admite três das quatro reivindicações dos professores em greve. O Jornal Nacional começa às cinco para as oito. O Dóide tem sabor de chocolate, que nem eu. Entra! Porra, mas é você! Tá bom, tá bom, tá bom. Veja o que legal, rapaziada. Agora no filho de Todd, você encontra Todd Peão. Tem instruções e é fácil de montar. Grafita! Tem dez cores. É um barato. Parece um criança. Todd, sabor que alimenta. Fiz um excelente investimento. E o Wall Street, milhort? Não, Arquibal. E comprei vinte carnês cartela, sorte já. Série Zouro, Prata e Bronze. Veja, milhort, também comprei um carnê bronze. Excelente, Arquibal. O Saint Paul e Mopilicare vai dar todo mês uma infinidade de prêmios valiosos. A sorte chegou de bandeja com o carnê cartela do São Paulo Futebol Clube. Agora, dá pé passear em São Paulo. Embarque no Turismo Metrô. Custa menos que meia entrada de cinema e são oito roteiros com as grandes atrações turísticas da cidade. Saídas sábados e domingos, das nove às dez e das quatorze às quinze horas. Informações e bilhetes na estação Cé do Metrô. Neste fim de semana, desça para pegar o Turismo Metrô. Secretaria de Esportes e Turismo do Estado. Apoio Rede Globo. Colaboração Café do Ponto. O ponto mais alto em café. O frio está chegando com tudo. E a grande liquidação Cias de inverno chega junto com o outro. É a moda de hoje em liquidação para ser usada no inverno de agora. É isso aí. Roupas, sapatos, acessórios para você e sua família. E centenas de outros artigos para lá. Tudo com até quarenta e quatro por cento de desconto. Venha a grande liquidação Cias de inverno. É o melhor investimento que você pode fazer no momento. Saiu a edição oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Essa ninguém vai boicotar. Tudo o que você precisa saber sobre cada modalidade. É o Pentátulo Moderno. Um jogo emocionante e inteiramente grátis. Livro ilustrado. Olimpíadas 84 já nas bancas. A participação da comunidade na política de transportes. O governo do Estado adotou mais uma sugestão apresentada no segundo seminário SV2000 sobre transportes na Grande São Paulo. Criou a Câmara Metropolitana de Transportes que irá coordenar e supervisionar as atividades ligadas ao setor com a participação direta da comunidade. Quando o povo discute e participa, as soluções aparecem. SV2000. O povo discutindo a cidade. Iniciativa Rede Globo. Participação Brasil Investe. Apoio. O Estado de São Paulo. Partido alto. De segunda a sábado. Depois do Jornal Nacional. Entre já no seu programa de férias. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo.